O segundo dia dos eventos Sim Baianidade, SILA, começou com palestras de grandes personalidades. A partir do tema Baianidades e Africanidades, o encontro que foi chamado por alguns como a Mesa dos Sodréis, contou com a presença do professor da UNED, Jaime Sodré, o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Munir Sodré, e o cantor e compositor Raimundo Sodré. Vieram muita gente porque está acreditando que aqui é o espaço de se discutir o ensinamento, o conhecimento e projetar para o futuro uma série de questões. E é exatamente o que eu vou fazer hoje, discutindo a pluralidade de Baianidades, dizendo que não existe um Baiano típico, existem Baianos. E isso é o que a gente vai falar hoje e tentar polemizar para dizer que nós somos iguais, mas diferentes. Aqui está se falando de identidade profunda das diferenças regionais. E isso que pode parecer separação é, na verdade, união nacional, que é o país, o Brasil, é um país caracterizado pela heterogeneidade cultural, por sua diversidade. Então a questão de Baianidade pode parecer uma questão supérflua, superficial, ou carioquice. Não, mas curiosamente está ressurgindo num momento em que parece que se esquece de povo. Então quando se fala de identidade profunda da diferença regional, você está revitalizando a categoria povo. Eu estava na barriga da minha mãe já ouvindo os atabaques. Nasci já ouvindo os atabaques e aprendi a tocar atabaque aos 8 anos de idade e até hoje eu mantenho essa raiz. Quando eu lancei em 80 a massa, eu não tinha a intenção de fazer sucesso, mas de mostrar para o mundo que a gente tem raiz e que precisa ser mostrada. Não só do Brasil, mas do mundo inteiro adora ouvir a massa e cantar a massa, porque a gente retrata o sofrimento, a vida de nós brasileiros, principalmente a massa da mandioca, aquela que planta, aquela que sustenta. O artista plástico Nilo dos Santos expôs as suas obras em que foi utilizada a técnica da xilogravura. Para mim é uma honra, entende? Trazendo a cultura e elevando o conhecimento da arte milenar, que é a técnica de xilogravura inventada por chineses. Cristina Viana, participante do evento, destacou a iniciativa do encontro. É uma emoção ímpar, é um aprendizado ímpar. Como eu venho de Senhor do Bonfim, que é uma cidade que comporta 33 remanescentes quilombolas, o seu olhar já fica bem mais amplo sobre as particularidades de cada remanescente, de cada povo. Eu ousaria dizer que deveria acontecer mais vezes para fortalecer essa cultura, identidade do povo negro e do não negro, do que não se reconhece como negro, mas que faz parte desse conjunto e dessa riqueza nacional. Literatura de cordel, cinema, mercado editorial na Bahia, dentre outros temas, também estiveram em pauta no evento. Identidades e culturas Brasil-África foi o tema discutido em uma das mesas redondas da tarde do segundo dia do seminário. Mesmo em pleno século XXI, nós ainda vemos quantos brasileiros, baianos, mestiços, que buscam embranquecer, buscam disfarçar a sua porção afro. Então vir aqui participar dessas discussões é mais uma oportunidade para que a gente entenda a importância, a riqueza dessa parte da nossa identidade, que a gente possa aceitá-la um pouquinho mais e melhor. Discutir identidade cultural é sempre uma chance da gente entender que identidade cultural é uma ideia, existe uma ideia sobre o que é ser baiano, mas cada um vive essa ideia do seu jeito. É sábado, dia de Oxum, que tem a ver com a identidade profunda da Bahia. Morixá é um princípio fundador da fertilidade, da fecundação. Então hoje aqui foi fecundado, fertilizado, ideias, reflexões que vão atravessar outras gerações. O professor doutor José Otávio Serra Vandane destacou a importância do debate e da relação entre Brasil e Angola. Nós estou sentindo trazer para a agenda os novos desafios dos velhos problemas que os nossos dois continentes vivem e mais concretamente que os nossos países vivem. Nós temos que saber de facto o que é que cada um de nós, de um lado e do outro da margem, está a fazer, o que é que está a acontecer. Os nossos países têm toda uma visão dinâmica, têm uma perspectiva social dinâmica também, com os seus problemas, com os seus desafios. E só assim faz sentido nós discutirmos e trocarmos do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista intelectual, utilizando as casas de cultura para conhecermos um pouco mais da nossa identidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau.